Fala Lino Amiglis, aqui sou o Joe, Joe Mix! Certo é um aliado. Agente das Forças Inimigas. Vou desativar dois para recuperar. 15 segundos restantes. 10 segundos restantes. O equipador está ativo. Protejam-no a todo custo. Inimigos eliminados. Missão aliada bem-sucedida. 15 segundos. 10 segundos restantes. 10 segundos restantes. 10 segundos restantes. 5 segundos restantes. 10 segundos. 10 segundos. 5 segundos. 10 segundos restantes. Atenção dos ativos. 10 segundos restantes. Esse é um agente inimigo vivo. Atenção dos ativos. Dispositivo de desativamento de bomba desabilitado Sucesso nos aliados na missão 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.